A gente sabia que não seria um projeto que vinha a beneficiar a sociedade, isso a gente tinha certeza. Então eu perdi tudo o que eu tinha. Praticamente toda a população indígena do Médio Xingu sofre com o impacto de Belo Monte. Aí os preços de tendência são acabados, acabou mesmo. Você fizeram muitas promessas e poucas foram cumpridas. O setor energético é importante para todos nós, mas a gente precisa ter uma dimensão mais ampla dos impactos de longo prazo que esses grandes projetos exercem sobre os territórios onde são instalados. A principal reflexão que a gente pode tirar desse processo todo é que o projeto apresenta grandes problemas. Relativo ao deslocamento, compulsório das pessoas e a todo o cumprimento das condicionantes que uma grande maioria foi cumprida de forma parcial. Outras foram feitas em forma de desacordo com o que a população esperava. A população sentiu um impacto enorme, o meio ambiente também, o rio também teve muito impacto e que muita gente ficou sem compensação. Na realidade, o pessoal fala dos Reuters, né? Mas a gente não vê. Não vê a compensação em relação ao nosso município. Não estou vendo nada, né? Então, quando iniciou aquele processo de indenizatório que eles falaram, então, claro que as nossas coisinhas eram simples. E aí eles botaram como que fosse uma coisa para comércio, aí começaram a fazer indenização. Ah, teu valor X é esse, mas para onde que eu vou? Não sei. Esse aqui é o teu valor. Tu tem 30 dias para desocupar. Um outro ponto que a gente observou foi que o estresse da população, lembrando, eu estou falando de comunidades ribeirinhas, que essa população teve um estresse aumentado no contexto da construção das hidrelétricas. Isso faz sentido, né? Num contexto que muita coisa ali está mudando, inclusive a pressão sobre os recursos que eles têm. Água, a terra, a produção, tudo acabou se modificando. Então, isso acabou aumentando o nível de estresse da população. E, claro, aquela situação extrema que é a mudança de local, o deslocamento de comunidades inteiras, que também geraram bastante estresse na população. A gente percebeu que a população da cidade de Altamira se percebe enquanto uma área que teve que pagar o preço pela produção de energia nacional. Então, é uma área que sofre o impacto local em benefício de outros. Eles compreendem esse processo. Os principais impactos foram na questão ambiental, na questão social. E aí nós temos também os impactos que vão se desencadeando com o decorrer da construção, que vai trazer a questão dos rios, das águas, a questão da alimentação, tem o sumiço das espécies da pesca. Então, para a gente, esses foram os principais impactos. Então, Belo Monte, ela trouxe uma violação geral entre todos os direitos, tanto das famílias como os do meio ambiente. Porque tanto o meio ambiente foi tirado o seu curso de vida, como as famílias que nele habitavam. Então, foi uma violação de direitos. E é assim que nós vimos isso. Primeiro lugar que eles começaram a mexer com isso, quando já começou a empatar o... Então, fizeram a usina, os peixes já começaram a dar prejuízo para nós, porque os peixes foram se acabando, porque eles não subiram mais. Aí só criou o capim que desmataram tudo, acabou tudo. Aí virou só aquele lago. Tem canto que onde você usar botando uma olhadeira, você não consegue mais, porque só virou só mato, só o capim. E ninguém vai pegar peixe, onde tinham os matos, os peixes se esconderam e derrubaram tudo. Acabou tudo. Nós temos encontrado resultados consistentes com relação aos impactos das barragens na pesca, tanto para o rio Madeira quanto para o rio Xingu. Em ambas regiões, os nossos resultados têm apontado para o declínio da pesca e também para mudanças na composição do pescado. Eu acho que essas duas coisas andam bastante associadas à outra. A gente trabalhava, principalmente, o nosso fator principal era a pesca. Então, hoje nós não trabalhamos mais na atividade da pesca, porque não tem peixe, desapareceu o peixe, acabou. Nós sentimos muita falta dos bagres, filhote, piraíba, jaú, pirará, dos grandes, né? Então, com isso aí, prejudicou muito a classe de pescadores, porque tem muitos pescadores que vivem de pesca de descaída, que não dá para pegar esse peixe. E eles estão sentindo falta. Pega-se assim, pouco, mas os menores. Nós verificamos que houve uma diminuição acentuada na captura de algumas espécies, principalmente as espécies migradoras, como os grandes bagres e outros grandes migradores calaciformes também. E essa diminuição na abundância dessas espécies e na captura levou a uma diminuição acentuada na renda oriunda da pesca. O impacto sobre a agricultura familiar foi muito forte, porque elevou significativamente o custo da mão de obra, diminuiu a quantidade de trabalhadores na região. Muitos agricultores abandonaram por completo suas áreas de lavoura. Então, acho que o primeiro impacto é isso, né? Diminuição da diversidade produtiva, né? Deslocamento de populações, né? Alteração do desenho das áreas de vasa, né? Então, áreas que existem, que é a área de vasa, algumas áreas aumentaram, outras diminuíram bastante. Então, teve toda essa descaracterização da paisagem local. E com isso, migrações, né? Migrações de pessoas. Aí depois, durante a construção, tivemos o aumento da criminalidade em Altamira. E após a construção da hidrelétrica, isso também se tornou uma questão que perdeu-se o controle. Aumentou, veio muita gente para a cidade. Uma cidade que não tinha capacidade, suporte para amparar tanta gente, né? Porque muitas pessoas que vieram não tiveram mais condições de voltar para as suas cidades, para os seus territórios. Então, Altamira ficou sobrecarregada de tudo isso. As pessoas foram colocadas em lugares que hoje tem problemas sérios de segurança, sérios de saúde, tem conflitos sociais sérios. A renda é baixa, não tem opção de emprego. Os reassentamentos que foram aparelhados para uma situação, passado 10 anos, eles já estão todos sucateados. Sobre as áreas protegidas, a gente vê, após a instalação, né? Principalmente aqui em Rondônia, de geral, Santo Antônio, é uma alta flexibilização das unidades de conservação, né? Então, tem unidades que eram características de uma proteção integral, né? E houve uma grande transformação, uma flexibilização de implantação de outro tipo de unidade, né? Principalmente de uso sustentável, né? E com isso, você permite uma maior abertura, né? A questão de desmatamentos, né? E que não havia antes. Continua a mesma história, entendeu? Essa é uma história consistente. Você promete muitas coisas, não são cumpridas, oportunidades para melhorar a região. Desenvolvimento econômico verdadeiro não ocorre em nenhum dos outros lugares. Os impactos ambientais são enormes, ainda mais na madeira, que é maior que o Xingu, é um rio de maior importância, porque tem muito sedimento que alimenta a agricultura da Vale, por exemplo. Desenvolvimento econômico. A gente gostaria de pedir para os governos e para todos os órgãos de direito que respeitassem as pesquisas da universidade, porque as pesquisas das universidades, elas são as vozes do povo que não podem chegar até lá. É através dessas pesquisas que nós mostramos como nós estamos vivendo. Conta as nossas histórias como nós falamos. A nossa linguagem vai para a caneta deles. Todo projeto deve prever um momento de devolução dos resultados para as comunidades. Então, um evento como esse, ele tem a importância e a significação, ou é tão significativo quanto a própria pesquisa. É um evento que deveria de fazer mais vezes. Eu estou feliz mesmo com o evento. Gostaria que o próximo, que viesse mais pessoas, se pudesse, participasse, porque cada um vai contar, se pudesse mais dias também para essa discussão. Eu estou aguardando o momento que vai ter uma mesa redonda para a discussão. Acho que vai... O tempo vai ser pouco, porque eu acredito que as pessoas têm muito a expor a falar. Esse evento é muito importante para a gente ter conhecimento, passar nossos conhecimentos, nossas dificuldades. É um momento de discussão, onde a gente pode falar, ser ouvido. E daqui esperamos que saia algum outro trabalho bom a favor da classe de pescadores. Não só de pescadores do Ribeirinho, que foram muitos afetados. Então a gente notou que há nos empaquetados uma esperança. Ao mesmo tempo, a gente diz crença de já serem tão... terem tantas reuniões e não conseguirem nada, mas ao mesmo tempo tem uma certa esperança de que os pesquisadores consigam levar isso e que sejam ouvidos pelo poder público para que eles consigam ter melhorias para o modo de vida deles. Eu, particularmente, estou achando um evento muito importante com a riqueza de informações que tem. Acredito que não só eu, mas o movimento dos atingidos por barragens em si vê essas pesquisas como um fortalecimento de conhecimento, um embasamento mais teórico e científico para poder a gente conseguir possivelmente fazer uma garantia de política pública futura. e não tem espaços assim com órgãos, com pesquisadores, com o FPA, que é um instituto muito importante para o Pará em si. E essa troca de saberes é importante. Tem que ter outros espaços assim, outros fóruns que promovam essa comunicação onde a gente pode expor e falar o que vem acontecendo nos nossos territórios. a história não muda, o que leva a uma conclusão. Até que ponto se devem construir mais hidroelétricas desse tamanho? não sei se serviriam para construir pequenas hidroelétricas, mas as grandes, com certeza, não beneficiam a população local. Se os governantes não conseguirem entender e começar a respeitar o modo de vida das florestas, dos rios e dos povos que cuidam delas, o que vai ser do mundo daqui a com o tempo? Em um mundo com mudança global, com câmbio climático, cada vez vai ter menos água, mais calor, mais evaporação e é menos seguro essa fonte de água para produzir energia. Já estão planejando outras grandes hidroelétricas no plano. Por quê? Nós estamos pensando no câmbio climático, o câmbio climático vai mudar tudo e dependência na água não é uma boa aposta. Não tem que construir mais grandes hidroelétricas. Não tem. Não tem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto